Então, é o circo, tá? Como vocês podem ver pela tela aí. Vocês estão enxergando a minha tela? Alguém pode confirmar, por favor? Sim, sim, professor. Tua sua tela, sim. Muito obrigado. Vamos lá, então, né? Então, pessoas, o circo, agora meu computador acho que tá faltando memória aqui, tá dando pau. Vamos lá. Então, disciplina de ginásticas, a primeira questão, por que eu trabalho com o tema circo, né? Sendo que a ginástica, essa disciplina, ela tem um enfoque nas ginásticas esportivas. Vocês trabalharam ginástica geral, com a Iris, no primeiro, e no terceiro vocês trabalham ginásticas esportivas aqui. Bom, o circo não é um esporte, né? Então, o porquê do circo? É o circo que eu comecei a trazer recentemente, né? Primeiro porque os movimentos são, tem muita transversalidade, né? Os movimentos das ginásticas estão presentes no circo, com outra expressão corporal, dentro de um outro contexto, com outras leituras, né? Mas os movimentos estão presentes, todas as ginásticas estão presentes, de alguma forma, no circo. O circo engloba todas as formas de prática ginástica. Então, cada ginástica, cada disciplina de ginástica, ela pode compor um número de circo, né? Uma apresentação circense. Então, tem tudo a ver na questão do movimento corporal, já são coisas extremamente entrelaçadas. Mas, para além disso, como a gente discute no semestre pedagogia da ginástica, e as ginásticas esportivas, tem uma ênfase tecnicista muito grande, né? Uma ênfase na repetição, no esforço, na técnica, na evolução corporal, né? Nesse desgaste, né? Do dia a dia, do cotidiano. São práticas corporais muito exigentes, né? Vocês viram pela ginástica artística, os treinos duram seis, oito horas por dia, de segunda a sábado, né? Tem que fazer dieta, né? Quem assistiu o bate-papo com a Priscila, viu o quanto é exigente a rotina de uma atleta de alto nível, né? Então, assim, o que acaba gerando uma pedagogia um pouco fechada para possibilidades, para criação do docente. Sendo um aspecto autoritário, militarista muito forte, tá? No treinamento de alto nível. Então, aí eu comecei a me questionar, né? Será que o ensino de crianças, de iniciação a ginásticas, né? Que não tem como objetivo uma competição, um alto nível, rendimento, profissionalização. Será que ela precisa ser tão militaresca? Será que ela precisa ser tão autoritária, fechada, repetitiva, tecnicista, baseada no esforço corporal? Será que precisa ser dessa forma? E para pensar outras pedagogias, que era um tema que a gente estaria tratando agora na prática. Então, depois que a gente passasse por todos os aparelhos da ginástica de forma tecnicista, nós estaríamos agora, na quadra da Fefiso, experimentando formas de ensinar ginástica mais lúdicas, mais abertas, mais através de jogos, brincadeiras, outras pedagogias para ginástica, tá? Como a gente não vai poder fazer isso agora, nesse momento, Então, eu estou trazendo para vocês, né? O circo, ele traz esse componente mais aberto. Não que os artistas circenses, eles não tenham que se dedicar, treinar, né? Quem assistiu a palestra do Gabriel sabe, né? Que é uma loucura, é todo dia treinando, chega, tem que ficar passando número, trabalhou o dia inteiro, deu aula o dia inteiro, antes de dormir ainda tem que ficar ensaiando para o número profissional. Se vocês seguirem lá o casal duo lá no Instagram, vocês vão ver o que ele faz com a esposa dele, né? Eles têm o número profissional. Então, além de dar todas as aulas, tem que treinar aquele número sempre, porque o número tem que estar perfeito, né? Então, assim, o circo é extremamente exigente. É só você pegar o artista circense de rua, aquele que fica no semáforo lá, se apresentando. Não é fácil fazer aquilo, né? Ele fica o dia inteiro praticando, tá? Então, não se trata da falta da repetição e do esforço, mas sim que ele não tem tantas regras para a criação dos números. Ele não é tão fechado dentro de umas normatizações como são as ginásticas esportivas, como a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica de trampolim e outras modalidades competitivas, tá? Então, essas modalidades competitivas, elas estão ancoradas nos pressupostos da norma, da lei, da regra que faz a gestão do jogo, né? Que faz a gestão do esporte, enquanto que o circo, ele dá mais liberdade. Daí, então, antes de entrar na discussão pedagógica mais flexível, daí, então, há o interesse em estudar essa semana o que é o circo, tá? Então, e se nós trouxemos um artista circense na segunda e teremos um outro na sexta, A aula de hoje, ela é muito rápida, o intuito é só entender o que é esse circo contemporâneo que a gente vê hoje, da onde veio isso, tá? Então, assim, qual que é a origem do circo? Eu estou trazendo aqui uma referência bem simples, né? Um panorama geral bem didático. Existem estudos mais variados, é um campo de pesquisa histórica importante, tá? Tem historiadores do circo e das práticas corporais. Então, não se limitem ao que vai ser falado aqui. Aqui é somente uma introdução no assunto, tá? Então, o circo, enquanto expressão artística, enquanto parte da cultura popular, que visa o entretenimento e os espectadores, ele é uma manifestação presente desde a antiguidade, tá? É uma coisa que está muito presente na nossa vida, nas nossas culturas, desde sempre. E ele tem, assim, diferentes formas de acontecer, mas, de uma maneira geral, ele está presente tanto no Oriente quanto no Ocidente, com as suas particularidades, mas ele está sempre, de alguma forma, se expressando, tá? Então, da onde vem a palavra circo? Vem do latim circus, né? Que significa anel, que se aplicava também às arenas redondas para esportes e lutas. Então, é como se fosse um ginásio, né? Um espaço, tá? É ginásio, é um circo para a prática da ginástica, por exemplo, tá? Então, vem desse anel, dessa estrutura, que as pessoas se reuniam para assistir, né? Que, por sua vez, vem do grego kaiklus, né? Que significa círculo, sua forma, movimento ao redor, eventos que se repetem com regularidade. Acho que abriu o microfone de alguém aí, né? E também vem do indo-europeu ker, né? Que significa torcer, tá? Então, basicamente, a palavra circo, seja do indo-europeu, do grego ou do latim, é a ideia de você se reunir com certa regularidade ao redor de um espaço para ver as pessoas se apresentando, tá? Então, por isso que existem círculos que são profissionais, com arena montada, existe circo de rua, que as pessoas fazem uma roda para assistir alguém se apresentar, tá? Toda vez que tiver alguém, pessoas se reunindo em volta de algo para assistir uma manifestação artística, criativa, a gente pode entender isso como uma manifestação circense, tá? Bom, na antiguidade, então, o maior exemplo que nós temos até hoje é o Coliseu, né? Que está em Roma, tá? Que, por sua vez, vem lá das práticas gregas, né? Da influência dos gregos. Aqui, por sinal, tem aqui, ó, não sei se virem aqui à direita, tem um palcozinho bem parecido com os gregos, né? Para apresentação teatrais. Mas o que a gente está se referindo é essa construção maior aqui, né? Com alguns pedaços caídos. Então, esse daqui é o Coliseu. Eu ainda vou visitar, estava programado para ir esse ano, mas essa pandemia aí não dá coragem de ir para a Itália tão cedo, né? Mas assim que... Se bem que no Brasil já está morrendo bem mais que na Itália, então, a gente achou que a Itália estava ruim. Mas, assim que inventarem uma vacina e eu puder sair de casa, o meu sonho é visitar esse espaço aqui, né? Esse espaço romano do circo, tá? Então, veja, o circo está atrelado a essa congregação de pessoas para assistir o espetáculo e não ao que está sendo apresentado. Porque o que estava sendo apresentado aqui nem sempre eram coisas legais, né? Então, aqui tinham guerras e lutas de gladiadores que havia mortes. Isso não é tão legal. Pode parecer legal num filme, né? Mas ao vivo, pessoas morrendo é outra história. Aqui eles colocavam pessoas para serem comidas devoradas por feras, né? Por tigres. Então, assim, eram espetáculos grotescos, né? Um pouco, assim, anti-civilizatórios. Isso na período pré-modernidade, tá? Então, o circo tem a ver com a reunião para assistir, e não com o espetáculo em si. É claro que isso foi se transformando, né? Na Idade Média, por exemplo, isso já muda. Nós temos a figura do Bobo da Corte, que é um dos precursores dos palhaços, né? Que a função era essa mesmo, era entreter a corte. E aí, aqui, esse anel medieval, ele se torna um pouquinho mais alongado para fazer a competição de justas, né? Que é aquela disputa em cima do cavalo e tal, né? Então, aqui você tem o palácio, né? O palácio da corte real, onde morava o rei e toda a sua corte. E onde tinha as festas e tal. E em frente era montado, né? Uma arena, tá? Para que, né? Ele só saía aqui, sentava aqui no localzinho dele, e ele podia assistir, então, as competições de arco e flecha, de justa, e de luta entre cavaleiros, tá? Então, não deixa de ser uma forma circense. Claro, faz. Vou só pegar um negócio aqui e já mostro para mim. Acho que alguém abriu o microfone de novo. Fecha o microfone, pessoal. Obrigado. Ai, meu Deus. Deixa eu descobrir quem que é agora. Agora que eu ia descobrir quem que era, a pessoa vai lá e fecha, né? Ligeira. Muito bem. Quem não fez chamada ainda, só lembrando, vai lá e faz, tá? Escreve o nome aí do lado. Bom, agora, do mesmo jeito que nós aprendemos, aprendemos lá a introdução à educação física, que o esporte medieval, o esporte antigo, grego, romano, ele não tem muito a ver com o esporte moderno, né? São outras coisas. O circo também. O circo vai se renovar, vai se modificar, e ele vai se tornar o circo moderno, que não tem nada a ver com a antiguidade e com a Idade Média, tá? Então, onde surge esse formato do circo moderno? São vários relatos. Um dos relatos que nós temos é através do inglês Felipe Astley, né? Lá no século XVIII, ele fez o formato que nós conhecemos hoje, com tenda, né? Então, ele... Primeiro, ele começou a organizar apresentações para ganhar dinheiro, assim, as pessoas assistiam e davam dinheiro, né? E aí, para organizar melhor isso, ele teve a ideia de criar uma tenda, uma lona. Aí você pagava ingresso, foi criada a ideia de ingresso, né? Você pagava ingresso para entrar. Porque antes as pessoas se apresentavam e quem assistia jogava dinheiro se queria, né? Tipo, igual artista de rua. O que ele criou com a ideia da tenda foi a cobrança do ingresso, tá? E ele criou também o circo nômade, né? O circo, por exemplo, as pessoas se cansam de assistir a mesma apresentação. Então, o circo tem que estar sempre andando, buscando sempre outras pessoas que ainda não assistiram e que estão dispostas a pagar o preço bom para assistir o espetáculo, tá? Então, isso dá o formato para o circo moderno que nós temos hoje. E claro que as primeiras apresentações circenses, né? Quais são os elementos clássicos, né? Nós temos o palhaço, né? Ou o clau, tá? Então, eles são um elemento clássico do circo. O domador de animais, né? Mais especificamente, domador de leão. Hoje em dia, é o circo contemporâneo, tá? Nós estamos falando do circo moderno, tá, pessoal? Ó, circo moderno. Nós não estamos mais nessa época. Nós estamos no circo contemporâneo. Hoje, contemporaneamente, trazer animais como elefante e leão já não é mais legal. Com a conectividade. Isso mesmo. Esse vídeo é para você que está precisando de uma ajuda. Vai ligar para alguém. Mas na hora do seu fogo, seu celular está sem bateria, está descarregado. Fecha o microfone, por favor. Bom, hoje tem toda uma discussão acerca dos maus-tratos com animais e também perdeu um pouquinho dessa atração, porque não é mais tão exótico. Você pode ir no zoológico para ver um leão, você pode assistir no National Geographic, você pode ir na Netflix, tem documentário. Então, de repente, ver um leão, ver um elefante já não é mais atração, né? Temos os equilibristas, os trapezistas, os malabaristas. Os malabaristas são aqueles que ficam no semáforo fazendo malabares, né? O mágico, uma banda com música, a tenda para a cobrança de ingresso, a lona, que fecha todos os espaços, o mastro, que são esses postes que seguram a lona, o picadeiro, que é o espaço central onde acontecem o show, e a serragem, né? Que é a caída no picadeiro para caso alguém caia, né? Sei lá, está fazendo trapézio, cai, a serragem é uma espécie de amortecimento precário, mas é o que eles tinham para a época, né? Muitas vezes não tinha rede, artista circense morria, ficava paraplégico, né? Porque caía dos números, tá? E também, não está aqui, mas também era um elemento clássico do circo moderno, pessoas exóticas, né? Então, pessoas com deficiência, com o nanismo, né? O anão se tornou parte, principalmente atrelado com o palhaço, né? Ou pessoas muito grandes, muito gordas, mulheres barbadas, né? Então, assim, pessoas que eram diferentes, elas acabavam virando atração de circo, tá? Isso tem dois aspectos, né? Apesar de ser pautado num preconceito social muito forte, então, assim, e seja um pouquinho de mau gosto, você ganhar dinheiro em cima da condição física de outras pessoas, hoje nós temos essa visão. Mas, na época, o circo não deixou de ser uma forma de ser uma família para essas pessoas que, em outros locais da sociedade, não teriam espaço, né? Então, pessoas que eram muito mal vistas por serem diferentes, né? Do que a gente está acostumado, então, o circo, elas encontram uma família, né? Ainda que hoje a gente tenha mais conhecimento para não reproduzir esse tipo de coisa, tá? Então, esse é o circo moderno, o circo que ficou famoso, que a gente vê em filme, né? Mas, o circo contemporâneo mudou muito, tá? Primeiro, o circo contemporâneo, ele hibridizou todos os espetáculos, tá? Então, você, dificilmente você vai achar espetáculo puro como equilibrista, trapezista, né? Hoje, eles misturam tudo, o mesmo artista arsissense, ele faz malabares, ele faz trapézios, ele faz muitas coisas, ele é mágico, ele também toca na banda, né? Então, houve novos números, né? Foi agregado outras modalidades para o circo, porque tem que sempre estar criando um número novo. Então, tem que sempre trazer uma novidade, tá? Então, nessa necessidade de trazer novidade, trouxeram muitas tecnologias, né? Os circos contemporâneos são altamente tecnológicos, isso aqui é uma foto do circo de Solé, né? Então, imagina, quanto que não custa para montar essa estrutura? Quanto que não custa para fazer esse jogo de luz? As músicas, né? Não à toa, o ingresso para o circo de Solé custa de 300 a 2 mil reais, né? Então, virou uma coisa altamente elitizada, tá? Claro que não são todos os espetáculos que possuem esse prestígio, mas a gente está falando da ponta aqui, das referências, né? Então, uma alta exigência técnica, não à toa, muitos atletas de ginástica artística e outras modalidades esportivas, assim que eles aposentam, porque eles não conseguem mais competir em alto nível, mas eles ainda têm um nível altíssimo, eles vão para o circo, tá? Eu posso citar, por exemplo, a ex-ginasta brasileira Camila Comin. Ela chegou a disputar Olimpíadas e daí ela foi para o circo, né? Então, o circo hoje é altamente profissional. Não é mais aquelas pessoas que queriam ficar viajando, que não tinham espaço na sociedade, que não queriam ficar sedentárias, que não queriam trabalhar em certas coisas, que tinham a veia artística mais forte do que a necessidade de seguir o fluxo das outras pessoas. Hoje não, hoje é uma profissão, tá? Hoje tem circo espalhado pelo mundo inteiro, né? Os mais famosos são o Circo de Solé, o Circo da China, entre outros, né? E a galera treina muito, né? Ganha bastante dinheiro quem chega no alto nível, né? Virou um espaço mesmo, tá? E, consequentemente, para girar esse dinheiro ele virou mercadoria. Claro que no circo moderno, quando ele começa a cobrar ticket, né? Ingresso, ele já se torna uma mercadoria, mas agora é muito maior, movimenta muito mais dinheiro. Então, você tem transmissões, tem canal no YouTube do Circo de Solé, você pode comprar, na época do DVD, você comprava DVD, hoje você pode assistir streaming do Circo de Solé, né? Então, assim, você compra camiseta, espetáculos no mundo inteiro, né? O Circo de Solé não é mais um só que vai se deslocando de acordo com o contexto igual foi no passado, mas sim é uma organização que tem espetáculos espalhados pelo mundo inteiro. Isso é uma mercadorização gigantesca, né? Pelo menos uma vez por ano, o Circo de Solé vem para São Paulo, por exemplo. O Circo da China já veio para Sorocaba, por exemplo. Fez ali espetáculo no Esplanada. Mas quem é que veio, né? Como era um espetáculo bem pequenininho, veio, assim, quem estava começando no Circo da China, né? Os artistas circenses que estavam começando. Conforme eles vão evoluindo, eles vão indo para os espetáculos maiores, que movimentam mais dinheiro, que tem mais gente, né? Então, o maior espetáculo do Circo da China é feito na própria China. Então, os melhores artistas circenses estão por lá. E também é uma estreita conexão com as outras ginásticas, né? Como tem que fazer esse intercâmbio de movimento para a produção de novos números? Praticamente todo artista corporal, seja um capoeirista, um ginasta, um tracer do parkour, todos esses caras acabam transitando pelo Circo, né? De alguma maneira ou de outra, há um intercâmbio e troca de conhecimentos para a produção, para refinamento técnico e para a produção de novos espetáculos, novos números, né? Para manter uma criatividade do Circo, tá? Bom, basicamente, eu avisei que ia ser bem breve, né? Eu vou parar a gravação aqui e vou abrir para perguntas, tá? E vou parar compartilhar também.